As rosas do deserto que a gente ama tanto podem ficar na chuva? Eu vou dar para vocês três regrinhas básicas que se vocês seguirem vocês não vão ter problemas com as rosas do deserto durante a época de chuva. Sim, elas podem ficar na chuva, as plantas a gente sabe que na natureza elas estão na chuva desde que esteja tudo certo, que a gente não esteja fazendo nada errado. Porque qual que é o problema de a rosa do deserto estar na chuva? O problema, um dos problemas maiores é se o substrato, o segredo é se o substrato não for bastante drenante e estiver acumulado, acumulado água e as raízes começam a apodrecer. Não só isso, mas uma outra regrinha que eu vou dar para vocês. Então, três regrinhas. Primeiro, use em rosas do deserto substratos drenantes, não só por causa da época da chuva, mas porque elas precisam muito de água, ao contrário do que muitas pessoas acham, porque para o que o caldex engorde, ele precisa de água. A gente nota que na época de chuva, as rosas do deserto aparecem até com umas estrias, é porque estão engordando. Elas gostam de chuva, desde que a água da chuva entra e sai rapidamente. Pode ser muita, muita, muita chuva, não tem problema. Substrato bem drenante. Dois, nós vamos ver a questão do substrato daqui a pouco. Qual que é a dica número dois? Na época chuvosa, nós temos que estar com as nossas rosas do deserto elevadas. Então, você pode fazer isso durante o ano todo, porque o que acontece? Aqui estão os furos de drenagem e se eles estiverem tampados, vai acontecer o acúmulo. E geralmente, nós temos aquelas bacias pesadas de rosa do deserto. Quando você eleva a rosa do deserto, coloca ela mais para cima, como que eu posso elevar? Você pode colocar ela, você coloca três tijolos e o centro, às vezes tem aquelas bacias, só tem um furo no meio, está livre para a água descer rápido, é a gravidade. Então, está alta aqui, está livre, desce rápido. Vocês podem colocar três tijolos, vocês podem colocar alguma cesta, assim, como eu coloquei aqui. Sabe o que vocês podem colocar? Aqueles tripés, já viu tripé de cotijão de gás? Mas tem eles próprios para a gente colocar em vasos. Você pode encontrar em floriculturas, gardens ou mesmo na internet. Vocês coloquem, vai ficar mais alto e vai ficar livre o furo. Então, a rosa do deserto vai ser um ambiente, tanto na parte das raízes, como em cima. A rosa do deserto precisa de um ambiente livre, ventilado, arejado. Então, se você seguir essas três regrinhas, você não vai ter problema. Qual o substrato que é legal para a rosa do deserto, Ana? Você falou que a rosa do deserto é legal um substrato que a água entra e sai rapidamente. Tanto a água da chuva, quanto a das regras. Eu uso o substrato próprio para a cacto suculenta. Então, eu uso para a cacto suculenta, a rosa do deserto, para 11 horas, o mesmo substrato. Vamos ver o que tem nesse substrato, porque caso você não tenha ele, você pode substituir algum elemento. Olha, composição. Casca de arroz carbonizada, tufa, humus de minhoca, perlita, carvão, óxido de magnésio, adubo de liberação lenta e polímeros retentores de água, que segura a água. Olha como que o substrato é próprio para esse tipo de planta. A gente vê que tem perlita, casca de arroz carbonizada. É um substrato. Então, vamos resumir, para a gente que quiser substituí-lo. Poroso, muito drenante. Ele tem adubo mineral. Não tem... A adubação orgânica é baixa, porque essas plantas, vamos lembrar o nome? Rosa do deserto. Elas não têm costume com muita matéria orgânica. É um substrato poroso denante, pobre em matéria orgânica. E a última dica. Quando passar a chuva daquele dia, você observa rapidamente a sua rosa do deserto. Vê se não tem nada de diferente, se a folha não está ficando escura. Você observa após cada chuva. Chuveu no outro dia, você anda pelas suas rosas do deserto. Porque se tiver alguma coisa de diferente, o que você faz? Você separa a sua rosa do deserto e fique de olho nela. Porque você tomando providência logo no início, fica fácil o tratamento. Você fazendo isso, as suas rosas do deserto vão aproveitar a época da chuva para engordar o cáldex e crescer mais um pouquinho. Ana, como que engorda o cáldex da rosa do deserto? Quais são os cuidados da rosa do deserto? Eu fiz quatro vídeos sobre rosa do deserto. Esses não tem muito tempo. Eu vou deixar os cards dos quatro vídeos aqui, que tem o engrossamento de cáldex, tem poda de rosa do deserto, tem como fazer enxertia, tem como fazer muda. Todos os cuidados, porque que as folhas amarelo, como que eu faço para florir, tem tudo nesses quatro vídeos. Se você quiser aprofundar sobre eles, vou deixar nos cards e vou deixar também aqui na descrição do vídeo abaixo. Combinado? Se você quiser saber sobre adubação das rosas do deserto, tem em um desses vídeos. E tem também lá no meu Instagram, nos stories, no dia de sábado. Todos os sábados eu faço adubação de todas as minhas plantas. Aí você me acompanha lá, combinado? Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para que curta, para que o canal Ana Paula Lino cresça, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você ativar o sininho, assim que eu postar vídeo novo, você vai ser avisado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Você também, quando tiver alguma dúvida de planta, sabe o que pode fazer? Ir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui. E pode procurar lá no Instagram o meu direct, que é onde você vai escrever mensagens. Porque lá eu converso com vocês todos os dias. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.